No município de Parauapebas, região sudeste do Pará, o encontro de obreiros da CIMADB foi a oportunidade de despertar ainda mais o desejo de fazer missões e expandir o trabalho evangelístico e social que vem sendo desenvolvido pela Assembleia de Deus em Belém. Durante o encontro, a presença de um obreiro indígena da tribo Kayapó motivou todos que estavam ali. O desafio missionário foi lançado no mês de março de 2018 para alcançar mais pessoas para o Reino de Deus. Um compromisso firmado e que já está sendo executado. A cidade de Pau d'Arco será impactada pelo trabalho missionário. A tribo Kayapó em breve terá um templo da Assembleia de Deus e a presença dos membros da igreja mostra o amor por eles e os recursos para a construção do templo já estão sendo arrecadados. Legenda por Sônia Ruberti